A assistência técnica em Belo Horizonte destruiu esse Macbook de mais de 30 mil reais Esse é o Barato Sai Quebrado, episódio 25 E recebi esse Macbook de São Paulo, aqui, para João Pessoa, Paraíba E adivinha o que tem nas minhas mãos Cartinha, uma história trágica desse equipamento E a cartinha enviada pelo Tiago Boa tarde, tudo bem? Preciso de ajuda com esse Macbook Pro modelo A1990 Então o equipamento funcionava, porém a placa Wi-Fi não estava funcionando Decidi levar em uma assistência técnica em Belo Horizonte Nome tal, para arrumarem a placa Wi-Fi Então veja só, esse Macbook aqui, esse modelo em questão A placa Wi-Fi Bluetooth é uma peça que fica soldada na placa principal Então a troca de uma placa dessa é de extremo risco E requer muita experiência e bastante cuidado Senão você vai pôr em risco o funcionamento do equipamento Como eu não poderia ficar sem o Bluetooth Decidi deixar o equipamento para fazer a troca da placa Wi-Fi Que também é responsável pelo Bluetooth Após algumas semanas eu liguei para saber se tinha alguma atualização E me informaram que o laptop não estava mais ligando E precisaria ser feita a troca da placa lógica Meu Deus do céu Tais Destruidor de assistências técnicas, demônio Eu sabia que ia dar merda E com a tampa removida vamos direto aqui para as antenas da Wi-Fi Olha só Essa área aqui Toda derretida A blindagem aqui também Toda arrancada Desse lado de cá também Foi arrancado também a proteção E essa área aqui também foi toda ressoldada Está cheia de fluxo de solda aqui E com a placa já desmontada Eu não acredito no que eu estou vendo Aqui a plaquinha Wi-Fi Está toda arremendada Tudo destruído Cheio de fios E se liga na visão microscópica E olha só para essa visão Essa aqui é a placa Wi-Fi O cara destruiu tudo Meteu fio Quebrou trilha Cheio de fio pela placa Mais fios aqui Tudo raspado Tudo destruído Então por causa de uma placa Wi-Fi O demônio causou um prejuízo Que pode chegar facilmente Até oito mil reais Mas deixa teu comentário O que você faria Se uma assistência técnica Destruísse todo o seu equipamento Por causa de uma placa Wi-Fi Lamentável Lamentável E aí O que você faria é um prejuízo